E essa semana a Kawaii traz dicas pra você aí que quer estar bem aquecido nesse inverno e com certeza no estilo. Nossa primeira dica aí são as blusas de linho. Temos várias blusas aí de várias cores. Essas aqui vocês estão olhando aí em casa. Com certeza é uma ótima dica aí pra um dia não tão friozinho. Mas caso seja necessário aí que o frio aperte, com certeza um casaquinho por cima também é uma ótima pedida. Aqui, logo em seguida, nós temos as blusas de modal. Essa aqui é uma lilazinha e também temos a rosa. Mas também a Rose disse que tem várias outras cores aqui na Kawaii. Olha gente, tem muita coisa aqui na Kawaii, só vindo aqui mesmo pra conferir. Lembrando que todas essas blusinhas aí que você acompanhou estão por apenas R$ 49,90. Também queremos fazer outro aviso. A Kawaii, como há 13 anos, tá fazendo esse ano também parte da campanha do agasalho de capão da canoa. E nós queremos pedir aí aos caponenses que colaborem nesse inverno, nesse frio. Tem tanta gente precisando. A gente realmente conta com a colaboração de vocês. A Kawaii, você já sabe onde é que fica. Fica aqui na rua Maranguabe, bem em frente ao edifício Puste, número 503, loja 3. Então vem aqui pra Kawaii, porque aqui na Kawaii você é mais.